Resumindo a biografia de uma vida sem mistério, vamos contar cantando a vida do Padre Lidério. Em 1884, em Lagoa Santa o menino nascia, com fé e coragem e muito amor, ele foi crescendo e o caminho seguia. Ser um pregador da Bíblia Sagrada, foi o que na vida ele escolheu. Em 1916, lá em Mariana chegou sua vez, ordenou a Padre a serviço de Deus. E foi de Cangui a primeira cidade, que iniciou a peregrinação. Depois foi de Gaio, também em Tequi, onde para o mundo fazia orações. Em São José da Varginha ele esteve, dez anos servindo a comunidade. Pra Nova Serrano ele foi transferido, deixando ali o povo querido, onde semeou o amor e a amizade. Grande catequista e até exorcista, ele praticou ao longo da vida. Pregou a palavra nas grandes cidades, nem mesmo as fazendas eram esquecidas. Leandro Ferreira, a última cidade, onde foi vigário por anos seguidos. Estava em clima de festa constante, pois iam milhares de visitantes, para conhecer o vigário querido. Depois dos oitenta anos de idade, o seu coração já enfraqueceu. Pra Paras de Minas foi para repouso, por mais alguns anos ali permaneceu. Vinte e um do doze, no ano de oitenta, foi a data certa que a menina chorou. Lá em Divinópolis, no hospital, o santo vigário foi passando mal. E não suportando, o coração parou. Em Leandro Ferreira, ele foi sepultado, erguei em sua cama uma linda capela. De todo o Brasil chegam os devotos, pagando promessas e acendendo velas. São grandes milagres que muitos alcançam, isso demonstra a fé brasileira. Quem descansa em paz junto de Jesus, ilumine a todos com a sua luz. O Padre Libério, Rodrigues Moreira.